E aí esquilos, como vocês estão? Tranquilos? Vamos aqui para mais um capítulo. Próximo capítulo, O Determinado. Esmeralda encontra com sucesso a entrada do labirinto de Minos, na memória de Kufra, mas a chave mágica a influenciou. O tempo previsto na profecia está se aproximando. Você imediatamente segue para o local indicado no mapa, mas o homem estranho com a máscara está guardando este lugar de destino. Capítulo 36. É, 36 já, meu amigo. Rapaz, capítulo 36. Bonito aqui, hein? Pouquinho diferente. Vamos aqui batalhar umas três vezes. Aquela famosa pular, né? O famoso pular. Aquela famosa também internet, né? Devagarzinho. Tá bom. Mais uma aqui. Tranquilo. Já está quase chegando, hein? Quase chegando no limite. Não vou conseguir mais pular. Eu vou ter batalhar mesmo na raça. Quase chegando onde eu deveria estar, né, galera? Beleza. Concluído aqui. Muito bom. Já usei aqui Santuário Sagrado. Já dei uma upada. Tô pegando as skins. Eu agora tô em qual skin? Eu tô aqui no Estes. Falta pouquinho. Vai faltar mais dois dias pra pegar a skin do Estes. Aqui da minha primeira conta, claro. Muito bom. Os horários estão tranquilão também. Tá, já fui tudo aqui. A campanha já fiz. No próximo vídeo, galera, Vou ver se eu Torro um pouquinho desses 131 mil Diamantes que eu tenho aqui. Vocês querem? Eu vou fazer, galera. Eu tô um bom tempo já pra fazer. Algumas pessoas querem, outras pessoas Não pronunciam, não falam nada. Mas eu acho que eu vou gastar Porque eu tô precisando Dar uma melhorada na minha conta aqui. Tô bastante atrasado. Mas o vídeo é este, galera. Fica esse capítulo aí 36. E até o próximo vídeo. Um forte abraço. Falou. Fui.